One Piece capítulo 1133 completo e narrado, pegue seu lenço e bora falar sobre ele após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sondi aqui na voz, e antes de entrar no conteúdo desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho assim, vocês não perdem nenhum vídeo novo aqui no seu canal espanholista. E ajuda aí o canal a crescer, estamos muito próximos de bater 30 mil inscritos, e esse vídeo merece sua inscrição, hein? Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Como eu disse, pegue um lenço, porque esse capítulo está simplesmente emocionante. Bom, vamos começar. Página 1, capa. O título do capítulo é Por favor, me elogie. Na capa, história de capa, Holden aparece e faz o Tamar de refém. Speed está caída, no chão derrotada, e Yamato está surpresa olhando para Holden. Página 2. O capítulo começa com um flashback. Caixa de apresentação, 22 anos atrás. Enquanto vemos Ohara em meio a chamas, alguém diz, O local do incidente de Ohara me deu arrepios, foi uma tragédia. Cidadãos inocentes foram envolvidos, e tudo foi consumado por uma explosão e chamas devastadoras. Vemos que quem está falando tudo isso é Espandã, relatando os acontecimentos à imprensa. Ele continua dizendo, os gritos de desespero que ouvi em meio a chamas, eles nunca vão sair da minha cabeça. Quem causou tudo isso foi aquela Nico Robin. Além disso, os outros, os marinheiros e até os navios de guerra foram destruídos. Aquilo foi obra de uma garotinha de 8 anos disfarçada de uma fraca e inocente criança. Mas ela na verdade é um demônio. Os detalhes não serão divulgados ao mundo. Isso foi muito cruel. E as crianças que presenciaram isso, terão traumas. Então vemos notícias. Se avistarem, não se aproximem. Não vamos divulgar os detalhes ao mundo. Essa criminosa é uma monstruosidade. Uma velha diz, eu a vi. Ela tinha olhos de assassina. Páginas 3 e 4. Alguém diz, ela tem uma mente brilhante, nível de uma acadêmica culta, mas não possui nenhuma emoção humana. Outro diz, olhem para esta recompensa. Peguem suas armas, vamos atrás dela. Outro diz, não se deixem enganar por sua aparência infantil. Não tenham misericórdia, matem-na. Tenham cuidado, ela usa técnicas desconhecidas e misteriosas. Enquanto vemos o que as pessoas diziam sobre ela, vemos quadros da Robin revirando o lixo, comendo restos junto a cachorro. Outro personagem grita, capturem-na logo. Não podemos dormir tranquilos enquanto ela estiver andando por aí. Rápido, matem-na. Acabem com ela, Marinha. Aquela garota é uma ameaça ao mundo. Então, em uma cena muito chocante, vemos Robin na ponta de um penhasco, chorando e olhando para baixo. Ouvimos o som de uma pedra caindo. Enquanto em seus pensamentos, na beira do penhasco, ela se lembra das palavras de sua mãe, Ovia, que disse, Viva Robin, você precisa continuar vivendo. Saul disse também em seus pensamentos, Ouça bem, Robin, agora você vai ficar sozinha mais um dia, com certeza você vai encontrar companheiros. Porém, com lágrimas nos olhos, Robin pensa, Por que eu preciso viver? Eu só quero morrer. Vemos então cenas de balões de pensamentos da Robin. Por que, Saul? É tão doloroso, esses anos foram muito difíceis. Eu lutei até o fim, mas eu estava tão sozinha. No flashback, Robin tenta colocar o Hara em um mapa, em um livro, mas ela é surpreendida. Alguém diz, Ei, ei, você, não pode ser, você é. Enquanto Robin corre, fugindo, uma pessoa diz, Com essa cara de criança, ela vai acortar a minha garganta enquanto eu estiver dormindo. Robin diz para essa pessoa, Você está louco? A pessoa diz, Espero que você morra logo. Enquanto vemos Robin correndo, balões aparecem ao seu lado. Desgraçada. Outro diz, Maldita, espero que você morra em algum lugar de uma vez por todas. Enquanto vemos esses momentos de desprezo, Robin correndo sozinha, ouvindo tudo isso, E o som que sai da sua boca é apenas, Dere-xi-xi-xi-xi-xi. Dere-xi-xi-xi-xi-xi. Página 5. Voltamos ao presente. Caixa de apresentação. Elbath, novo mundo. Alguém diz, Ei, há um mar ao lado, ou será? Dory diz, Chegamos ao porto. A vila está segura. Alguns moradores da vila dizem, Bem-vindos de volta, chefes. Nós estávamos preocupados com vocês. Vemos os chapéus de palha ainda maravilhados com o que estão vendo. Brook diz, Isso é um absurdo, totalmente fora dos padrões. Frank diz, Que coisa, é tudo tão majestoso. Lillie e Bonnie estão juntas e muito felizes na cena. Brogue então diz, Aqueles caras também chegaram aqui. Página 6. Raja Ludin diz, Ei, nós os encontramos. Ele está falando de Luffy e todos que vieram com os novos guerreiros gigantes, que estão flutuando no barco. Luffy e o Soap, muito felizes, se abraçam. Luffy diz, Uau. O Soap diz, Olha, isso tudo é incrível. Luffy diz, sim, é o máximo. Robin diz, Olha quem está vindo aqui. Bonnie, com os olhos de coração, feliz por ver o Luffy. Não sabemos se elas chamam o Luffy de Luffy ou de Nika, porque o texto está cortado. Frank, também com olhos estrelados, diz, Mas o que é isso? Os gigantes dizem, Isso é um Sval, um navio de névoa. Esse navio usa a flutuabilidade das nuvens de ilha para avançar. Lillie então explica, O clima atual em Neubath é perfeito. Nuvens ilha, nuvens mar, bolhas, arco-íris e rover. Toda a tecnologia pode coexistir aqui nessa ilha. Página 7. Rajirudin então diz, Chapéu de palha, O Solando e seus companheiros, Bem-vindos a Elbath. Todos se reúnem no meio da vila. Nami, fazendo um sinal de aprovação, diz, Robin, eu sabia, você mudou seu penteado, não é? Robin diz, Sim, eu mudei. E você realmente já se adaptou em Elbath, hein? Ela está se referindo à roupa de Nami dos demais. Rajirudin encontra a tripulação dos chapéus de palha. Luffy e toda a tripulação estão em cima dos gigantes, Gerd e Goldberg. Luffy então diz, Há quanto tempo, Rajirudin? Rajirudin então responde, Sim, eu ouvi sobre tuas ações. Pensar que você é um Yonkou agora? Muito bem, chefe. Mais tarde, darei a vocês uma introdução mais formal. Mas esses quatro pertencem aos novos piratas gigantes. Caixa de apresentação, Novos piratas gigantes. Porém, vemos Hody que está preso e crucificado por uma corrente. Ele diz, São cinco! Rajirudin então diz, Somos uma de suas tripulações subordinadas. Gerd diz, Prazer em conhecê-lo. Luffy então diz, Eu disse que não preciso de subordinados. Rajirudin então responde, Tudo bem, estamos fazendo isso porque nós queremos de Gagaga. Rajirudin diz que a notícia da derrota da Big Man também chegou em Elbath. Gerd diz que é uma pena, Já que ela e Lin-Lin costumavam ser amigas na infância. Mas Lin-Lin cometeu um crime imperdoável para Elbath. Página 8. Vemos os gigantes indo para uma taverna. Dory e Brog estão na porta dando boas-vindas. Rajirudin então diz, Os brindes e as conversas animadas vêm depois. Primeiro é comida e bebida. Preparamos uma montanha delas para vocês. Luffy com os olhos de coração diz, Eba, comida, estou com fome. O Sope diz, Eu também fiquei empolgado que perdi até minhas energias. Página 9. Caixa de apresentação. Viroeste para o Sudeste. Já na taverna, Robin diz, Eu consigo ir sozinha. Luffy diz, Mas de jeito nenhum. Sope então fala, Eu quero ver ele também. Nami diz, Eu também estou curiosa. Jinbe diz, Bom, Eu estou aqui só para turismo mesmo. Zoro diz, Eu também, A mesma coisa. Então, Eles adiam a festa para mais tarde. Dory e Brog e Rajirudin pedem para trazer Saul com eles para festejarem juntos. Nota, Parece que o Luffy não gostou muito dessa ideia de adiar a cumilança não. Bom, Então vemos Gerd os levando no Sval. E eles voam para encontrar Saul. Durante a viagem, Gerd explica, O professor Saul quer que a Robin veja a biblioteca, Porque ele quer transformá-la em uma escola. Então lhe pediu para que ela fosse ver. Luffy diz, Escute aqui Robin, Um capitão deve cumprimentar devidamente alguém que ajudou sua tripulação. Robin diz, Ah, é mesmo? Onde você aprendeu isso? Luffy fala, Isso é um código de honra, entendeu? Observação, O que Luffy quer mesmo é voltar para a festa. Esse é o interesse real dele. Outra observação, A Robin e a Bonnie não se desgrudam mais. Página 10, O Sope diz, Eles também se esforçaram nos estudos? Que incrível! O professor de história ensina usando livros, certo? Eles chegam, então, em uma fonte de águas enorme, Tão grande que parece um mar. Sobre a fonte do guerreiro vemos uma casa enorme, Em cima de um galho enorme também. Algumas cachoeiras caindo do galho para a fonte. Gerd diz, Aquele é o Poço dos Sabres. O nome dali é Biblioteca da Coruja. Nami diz, Parece uma praia. Gerd então fala, É isso mesmo, Partes das árvores fossilizaram e sofreram intemperismo, Criando as areias aqui. As marés não sobem e descem, Mas temos ondas criadas pelas cachoeiras. Nami diz, Então é basicamente um mar. Luffy diz, Ok, então vamos voltar para a taverna, pessoal. Nami puxa o Luffy pela bochecha. Estamos indo ver o Saul. Robin, com um sorriso no rosto e a mão no coração, diz, Eu tô tão nervosa. Página 11, Então ouvimos passos. Tec, tec. Uma mulher gigante aparece correndo. Ela diz, Isso é sério. Isso é sério. O professor Saul, ele caiu e não está se movendo. Luffy diz, Ei, não é possível. Eu vim aqui justamente para vê-lo. Sandy diz, 22 anos depois e ele resolveu desmaiar justo agora, No nosso reencontro com o grande amigo e salvador da Robin Chan. Chopra, desesperado, diz, Eu sou médico. Vou examinar ele imediatamente. Onde ele está? O sobe também desesperado. Vai, Chopra. Cuide bem dele. A mulher gigante aponta para o mar. Aqui é a direção. Ele está ali. Ele está caído. Robin, olhando para ele, diz, Que bobinho. Alguém briga com a Robin. Ei, não chame ele disso. Ele está doente. Robin, rindo e falando com confiança. Fiquem tranquilos. Está tudo bem. Eu vou sozinha, tá? Fiquem aí. Sandy pergunta a Robin. E você vai sozinha, Robin Swan? Robin então diz, Sim, estou tão nervosa. Espero que não me atrapalhe. Página 12. Então, a cena do capítulo 392 se repete. É exatamente a mesma cena. A Robin caminha pela praia, Com Saúl deitado de bruxos. Vemos as pegadas de Robin na areia. Em uma cena aberta. Então, Saúl levanta o rosto assim que Robin se aproxima. Então, Saúl tenta assustar Robin. Todos os quadros são exatamente os mesmos do capítulo 392. Porém, no 392, a Robin é criança e aqui ela é adulta. Ela está com as mãos para trás e sua boca sem sorrir. Quando criança, se torna uma boca com sorriso agora com a Robin já adulta. Página 13. Saúl rindo diz, Pô, dele xixi xixi. Saúl falando com entusiasmo. E aí? Como foi? Ficou surpresa, né? Saúl abre os olhos e vê a Robin. Olha para ela e se lembra dela criança e agora vê ela adulta. Como eu disse, é a mesma cena. A diferença é apenas o sorriso nos lábios da Robin. Saúl diz, Desculpa, dele xixi xixi. Eu não sabia que expressão fazer. Nem sabia como te encarar. Saúl continua, Você não é mais aquela criança, hein? Robin dá uma risada e diz, Como sempre sua risada é tão engraçada. Página 14. Saúl segurando a Robin na palma da mão, como costumava fazer, diz, Dele xixi xixi. E você ainda tem o mesmo sorriso desajeitado. Saúl continua, Você chegou aqui sozinha. Caixa de apresentação. Saúl, o homem que salvou a Robin. Então vemos um rápido flashback da despedida de Robin com sua mãe, Ovia. Você tem o destino de viver. Não há outra escolha, Robin. Você entenderá isso algum dia. Saúl, então, olhando para Robin, diz, Você tem os mesmos olhos gentis que ela tinha. Saúl, falando enquanto tenta se lembrar. Eu ouvi sobre o que aconteceu. Página 15. Saúl fala sobre Vegapunk, o incidente de Egghead. Vemos Vegapunk dizendo, A história é algo que é passado pelas pessoas. Saúl, diz, Aquelas são as palavras de Ohara. Na história, mesmo sendo obscurecida, ainda assim, muitos a contam. Enquanto Saúl fala, vemos imagens de pessoas de Ohara, como Clover, Ovia e os historiadores. Os estudiosos de Ohara, aqueles que transmitiram conhecimento, o Vegapunk, o cientista, quanto a questão de bem ou mal, não tenho certeza. Saúl continua, Mas ele sempre nos transmitiu isso, e arriscou sua vida. A grande contribuição de Ohara, feita por Vegapunk, olha, certamente, o futuro vai mudar. Robin, tocando a grande cicatriz de queimadura no rosto de Saúl, diz, Você também, viu? Saúl, então, fala como sobreviveu. Ele diz, Aquele momento, que incrível energia. Quando percebi, quase estava me afogando no mar. vemos uma rápida imagem do fogo derretendo o gelo e criando várias águas embaixo de Saúl. Saúl diz, Na ilha, com fogo e o gelo derretendo, parecia que eu tinha caído no mar. Eu soube que você tinha sobrevivido, Robin, mas foi só um pouco depois. Você, Robin, você foi chamada de coisas horríveis, não foi? Saúl, com irritação, diz, Eu fiquei tão irritado. Página 16. Robin, olhando para baixo, dá um leve sorriso. Eu não quero mais falar sobre coisas tristes, não é, Saúl? Então, Robin abre os dois braços e diz, Eu só quero viver. Então, me elogie por ter sobrevivido esses 22 anos. Saúl, então, diz, Claro que sim. Não era para uma criança ser perseguida por aquele tipo de mundo. Saúl, emocionado, abraça a Robin. Mas, você conseguiu, você viveu, você veio me ver, Robin. Então, ele abraça profundamente. Mais uma vez, Robin se lembra. seus pensamentos quando criança. Por que eu preciso viver? Eu só quero morrer. Então, ela abraça ainda mais forte, Saúl. Uma lágrima começa a descer dos olhos dela. Página final. Então, ela começa a chorar, copiosamente, como nós nunca vimos antes. Aos prantos, Robin diz, Eu queria tanto te ver, Saúl. Saúl, em prantos, diz, Eu também, Robin. A cena termina, com os dois se abraçando muito. Os sapeus de palha, choram copiosamente. Na última imagem do capítulo, Luffy está, com um largo sorriso no rosto. Fim do capítulo 1133. Pausa na próxima semana. E é isso, pessoal. Esse foi o capítulo 1133. Eu já consigo imaginar, como será esse episódio do anime. Prepare os lenços. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima. Valeu.